Pontas Negras Porque a final de contas É um gosto que há voltar Na hora de vos saudar Muito bom, contente eu fico Em boa noite, poder vai Hoje a ilha do rico Samuel, que a todo estejas Aperto a quadras bonitas E que hoje bem-vindo sejas A ilha das chamaditas Senhor José, que hoje cantamos Ao povo a nossa beira E nós os dois entregamos Um abraço da torceira Eu te tiro o chapéu Mas há uma regra de cá Que é que o Senhor está no céu E eu sem pressa ir para lá Eu percebo e dou-lhe valor Hoje nesta ocasião Mas sabe que lhe chamo o Senhor Graças à minha educação Estás a fazer o teu papel É próprio da tua vontade Por isso o Senhor Samuel Canterá a sua vontade Digo ao povo divertido Digo ao povo divertido Vou agora mostrar estes planos Digo ao povo Eu ainda nem tinha nascido Já cantava há 20 anos Então desta forma se vai E sem te criar espartilho Vou comportar-me como pai Te comportas como filho Como uma casa com loucos Escutem-lhe a cantiga esta Oh pai, será que tem uns troncos Para eu gastar na festa? Era esta que estava para mim Para lembrar o ano inteiro Meu Deus, para ter filhos assim Antes de ficar-se solteiro Senão eu vou me pedir à mãe Para completar o enredo Mas oh pai, eu vou me botar pai E também vou chegar a casa sempre Se queres dinheiro em papel Para gastares depois da ceia Vai pedir ao tio Manuel Vai pedir ao tio Manuel Ele vai a quem me deixe de falar Então por que te dizer eu vou Já que está aqui ao meu lado Porque quando eu peço ao meu amor Dá-me 20 euros para um gelado Tens-lhe de pedir a sorrir Tens-lhe de pedir a sorrir E vai-lhe aí estender a mão Só que ele tem de pedir Licença real Licença real Licença real Licença real A conceição pedir ele vai É uma coisa que o mundo tem Também quando penso ao meu pai Ele diz pede a tu amar Eu acho piada tu ireis Samuel por esse caminho E se em vez de tu podires Se arranjasses um trabalho Não vou fugir deste atalho Não vou fugir deste atalho Um trabalho sem que Noel já tem Meu pai disse-me arranja um trabalho Para não perdires a ninguém Tu estás nesse desassossego Ao ver se a vida em perigo Porque tu queres É um emprego Trabalhar dá um eco de mim E eu vou dizer a esta gente Eu trabalho lá na terceira Mas só que infelizmente Tenho um trabalho Quanto coelha Hoje nós viemos cantar Mostrar livros Da nosso instante E nesta noite Trabalhar Para a vontade de um imigrante A essa ideia Eu dou resposta E já falamos em corações É mais um imigrante que gosta Tens, 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 lindas, tradições Oh, Manuel Eu não ataco Assumo esse como isso Ele diz que tem coração fraco Mas ainda faz um desangelo Sei que ele não é descuidado Mas tem de tomar atenção E também tem de ter cuidado Para não subir a tensão Ele põe as barbas de molho Para estar sempre no ponto Quando Conceição piscou o olho Ele está sempre pronto Como um gassou Para o orgulho A minha ideia então é esta Quando Conceição piscou o olho E sabe que é dia de festa Eu ouvo o ato ir o dia Eu ouvo o ato ir o dia Exposta com delicadeza Hoje a seguir à cantoria A verão de festa Com certeza Com certeza Houve vinho Houve vinho Houve cerveja Houve tristezas E alegrias Nem que a festa Ou seja Para matar desconsol Ou dia a dia Ele é o bom marido E ela é o bom marido E ela é o bom marido Mas ele de tão distraído Às vezes se esquece dela Um homem tem é de perceber Para numa revelação futura Se ele da mulher se esqueceu Daí é de ir à sua procura Ele perdeu a companheira Do seu amor, da sua estima Eu procurava na silva Se ela guarda-se de mim Porque essa ideia tem valor Eu não lhe vou deixar a só Porque muita vez o amor Ele está bem junto a nós Por isso bem Tô que fizeste Para a vida dá-me ser mais tocada Fieste ao pico E trouxeste Com viva As com as namoradas Ovo o que estás a escutar Pessoas amigas e sérias Se o Pico e São Jorge vim cantar, aproveito e vim de férias. E o Sebastião que aceitou, a lumeia de Manoel e a sua caça virou hotel de lua de mel. Ao Pico Samuel voltou E eu adoro este cantinho E se calhar eu até vou Ficar numa casa sozinho. Oh Samuel, fala baixinho Não estás a falar muito bem Se ficas numa casa sozinho Então ela fica cantou Eu nunca lhe quero em Lodos Nós viemos três da terceira Por mim pode ficar com todos Menos que o Helder Freire Ela pode ficar com aquele Que já tem esta barba tosse Tu podes descansar Que ele não faz mal a um barba tosse O Samuel não se atrasa Não lhe deixo ao abandono Com a idade eu cheguei a casa E foi assim a gente Que se fez uma brincadeira E vocês hoje E vocês hoje Felizmente Onde virão desta maneira Aquele que é a mais recente A mais recente revelação da terceira Neste serão-me a valer Sei por ti eu que tenho respeito A noite está a internecer Mas tenho algo dentro do peito Eu quero agradecer O convite que me foi feito Quero que nunca esmoreças Te expliques quando eu me explico Eu quero que hoje mereças O aplauso que eu te dedico Para que Samuel Não há mais expensas O povo daí Lhe adorico Muito contente eu fico Ao ver a vossa reação Ao ver isso Não há mais expensas Não há mais expensas De dizer nesta ocasião Que é voar ilha do pico Guardada no coração Tu foste em extraordinário Orgulhaste Vai e não há mais expensas Não há mais expensas Que é voar ilha do pico E não há mais expensas Não há mais expensas E não há mais expensas E não há mais expensas Por isso faz-me a salva de almas Para o que se tens nunca doer Americanos regressados Vem ao pé para a nossa beira Vem ao pé para a nossa beira Para serem homenageados Os cantadores da terceira Povo cristais À nossa beira Eu não vou ficar indiferente Vou dizer isto De tal maneira Que quem tem um coração Sente É o pico E a terceira Abraçar esta gente Vamos fechar o plantel O que hoje Se sucedeu Na tradição De Isabel E a fé no divino E a fé no divino Nos deu Em que a conceição E Manuel Fizeram isto Que aconteceu E agora E agora vão ver O Samuel Abraçar E agora vai E agora vão ser Fizeram isto E agora vai ser E agora vai ser Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e álio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.